Hoje é dia 27 de setembro de 2024, uma sexta-feira. Temos a honra de receber no programa História Oral do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal dos Territórios, o eminente desembargador Luiz Gustavo Barbosa de Oliveira. Um dos grandes magistrados que nós temos aqui na Corte. Luiz Gustavo nasceu em 18 de outubro de 1965, 58 anos, vai fazer agora 59. Nasceu em Brasília. O desembargador formou-se em Direito pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, a EUDF, em 1999. E é pós-graduado pela Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Luiz Gustavo iniciou sua carreira como policial no Departamento de Polícia Federal. Posteriormente atuou como promotor adjunto no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E, em 1994, foi impostado como juiz de direito substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E, em 1996, promovido a juiz de direito. em 2018, ao longo de sua trajetória, atuou em diversas varas, incluindo a segunda vara CIV do Gama, a terceira vara de entorpecentes do DF, bem como na primeira turma recursal do juizado especial. Em 2016, foi promovido a juiz de direito substituto de segundo grau do Tribunal de Justiça do DF e, em 2021, foi promovido a desembargador do Tribunal. de 2003 a 2005, exerceu o cargo de juiz eleitoral no Distrito Federal e, em 2020, tornou-se membro titular desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, TRDF. Entre suas capacitações, destacam-se cursos em direito tributário, civil, penal e legislação específica, como a Lei Antidrogas e a Lei Maria da Penha. Em 2020, foi agraciado com a medalha da Ordem do Mérito Militar pelo Exército Brasileiro. Temos, portanto, a honra de receber, hoje, no programa História Oral, o eminente desembargador Luiz Gustavo Barbosa de Oliveira, que vem falar um pouco sobre a sua história de vida, sobre a sua trajetória e esse programa vai ficar no canal do YouTube do TJ e, também, a transcrição ficará no nosso memorial eternamente para as pessoas conhecerem a vida de vida desse grande magistrado. Seja muito bem-vindo, eminente desembargador Luiz Gustavo Barbosa de Oliveira, ao programa História Oral. Eduardo Bernat, muito obrigado pelo convite. Para mim, é uma honra participar desse programa pela sua magnitude e sua importância para o Tribunal de Justiça e para a Justiça do Distrito Federal. As palavras elogiosas, eu sei que é fruto da nossa amizade e quando nos conhecemos ainda como promotor de justiça, agradeço imensamente as palavras e o convite e espero trazer um pouco das informações sobre mim para que se possa entender, dentro de todos que acompanham o Tribunal, Tribunal, esse personagem que aqui comparece, para contar um pouco da sua história e da sua visão do Tribunal de Justiça. Vamos começar, então, eminente desembargador, pela sua família. Então, nessa entrevista, nós vamos fazer perguntas sobre a sua família, sobre seus pais, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Depois, vamos falar sobre a sua vida acadêmica, a sua trajetória profissional. Então, vamos começar pela família. Você nasceu em Brasília, está com 58 anos, vai fazer o mês que vem, em outubro, 59 anos. Os seus pais vieram de onde? Meus pais vieram do Rio de Janeiro, mas minha mãe nasceu em Tubarão, mas foi... Cresceu no Rio de Janeiro, foi muito nova para o Rio de Janeiro. E vieram para a capital em razão da mudança do Rio de Janeiro para o Distrito Federal. A mudança do Congresso Nacional, meu pai acompanhou a mudança, apostando no desenvolvimento, nas oportunidades que surgiram, não só mais para ele, que já estava com emprego e tudo mais, mas principalmente para os filhos. Melhores condições da criação dos filhos e o que, de fato, acabou se consumando. Seu pai veio trabalhar em Brasília. Ele veio do Rio de Janeiro? Isso. Ele veio com o Congresso Nacional, com a instalação do Congresso. Ele trabalhava na Câmara dos Deputados? Exatamente. Mas ele era deputado ou era funcionário? Não, ele era funcionário, ele era integrante do Corpo de Segurança do Congresso Nacional na época. Meu pai foi policial militar no Rio de Janeiro, depois passou para dentro para trabalhar no Congresso Nacional e, quando veio, ele recebeu o convite para que acompanhasse o Congresso e assim o fez. Mas ele chegou logo no início de Brasília, em 1960? Logo no começo de Brasília, em 1960. E seu pai já era casado nessa época ou casou-se aqui em Brasília? Não, ele já era casado e ele teve uma prole de quatro filhos. Dois já tinham nascido no Rio de Janeiro e os outros dois, eu e minha irmã mais nova, nascemos aqui em Brasília. São quatro irmãos? Quatro irmãos. Todos moram em Brasília? Todos moram em Brasília. Beleza. E a sua mãe? A sua mãe, eles casaram lá no Rio de Janeiro com a sua mãe. Sim. E a sua mãe trabalhava na Câmara também? Não, minha mãe se dedicou a criar os filhos, na educação da época. Certo. E aquela sociedade patriarcal, meu pai achava que ela devia ficar em casa e cuidar dos filhos. O que foi muito bom, porque... Foi a melhor escolha. Eu considero que nós somos muito fruto da criação recebida, da educação por ela dispensada a todos nós. E quando olho para trás, apesar do que pode transparecer, foi uma decisão acertada. Todos os filhos cresceram, tiveram realizações profissionais, tiveram, de algum modo, sucesso na vida. E eu acredito muito disso ao esforço dela na nossa criação, já que meu pai trabalhava praticamente de manhã, tarde e noite. Os seus pais são vivos hoje? Meu pai faleceu em 2013. A minha mãe está com 90 anos, vai fazer 91 agora em 90 anos. Que graça de Deus. Continua firme e forte. Muito bem. Você, então, nasceu em Brasília e estudou também em Brasília. A sua carreira estudantil foi toda na capital. Você poderia falar sobre os locais onde você estudou? Os colégios? Toda a minha vida praticamente foi dedicada aqui à capital federal. Aqui nasci, aqui cresci, estudei, trabalhei a vida inteira. Naquela época era muito comum os filhos serem dirigidos às escolas públicas. Então, a minha carreira toda de ensino foi nas escolas públicas. Além do mais, havia uma particularidade. Nós éramos quatro e de uma família muito simples. Ao contrário da situação hoje, as condições financeiras não eram daquelas mais bem abençoadas. Então, mas o ensino público foi de qualidade, era de qualidade. Minha irmã passou para a UNB, se formou como biólogo da UNB. Meu irmão, também passando pelo ensino público, se formou na Universidade de Dom Bolso, na área de educação física. Eu, passando por todas, também pelo ensino público, consegui chegar tanto à UNB como à UDF, onde eu acabei me formando. E, enfim, mostra que, primeiro, o ensino público tinha o seu mérito e, segundo, que muito também dependia do esforço individual para se chegar onde se desejava. Então, você estudou em colégio público. Os nomes dos colégios, quais são os colégios? O Brasil tem uma construção peculiar, em que cada grupo de quadras é contemplado com um colégio público próximo. Então, eu estudei, eu moro na 106, havia um colégio bem em frente ao meu prédio. Estudei ali um ensino fundamental. Depois, até o termo do ensino médio, estudei em um colégio que tinha na quadra ao lado, a minha, e depois na 107 Sul, depois no Elefante Branco. E, primeiro, na verdade, no Elefante Branco, antes num colégio que tinha ali um pouco mais para baixo, na altura da sete, novecentos e... Oito, nove. Oito, nove. Oito, dez ali, e depois no Elefante Branco, onde eu concluí meu ensino médio. Fiz alguns vestibulares. Na verdade, a minha ideia não era nem ser da área do direito. A minha ideia era ser médico. Eu achava que eu tinha vocação para ser médico. E tentei algumas vezes vestibular para Medicina. Mas, em algum momento, enquanto eu não conseguia passar, eu arrisquei uma outra coisa que me encantaria. E a questão do direito, por algum momento, surgiu isso na minha mente. Eu fiz e passei. Mas continuava fazendo vestibular para Medicina. E passei na UNB para Engenharia Florestal. Continuei fazendo direito e comecei a cursar um ano de UNB, porque... Engenharia Florestal. Engenharia Florestal. Olha só. E não tinha muita correlação uma coisa com a outra. Mas... E continuei tentando. E passei para Comunicação e não para Medicina. Mas não adianta-se da necessidade de ingressar no mercado de trabalho. Eu acabei abandonando a UNB. Eu já estava mais da metade do curso de Direito. E fiz uma excelente faculdade, um curso muito bom. E aí a vida seguiu. Eu falei quando você se formou lá na UDF. Só confirma aí a data. É 89, não 99. Ah, 89. 1989. Eu estava... Entrei em 84 e saí em 89. 89. É. Eu dei aula dez anos lá na UDF. Mas foi em outro momento. A vocação para o Direito. Alguma explicação? Alguma missão no coração? O que chamou a atenção para você escolher Direito? Pois é. Eu fico às vezes buscando na memória o que me levou a fazer o curso de Direito. E não consigo determinar exatamente esse motivo. Mas sei que, iniciando o curso, aquilo foi me encantando. Eu, modestamente, fiz um curso muito bem feito. Eu tinha resultados de provas excelentes. Ou seja, eu comecei a apreciar e a gostar daquele curso que eu fiz. Foi por isso até que eu, podendo ir para outras áreas humanas e até exatas da UNB, eu preferi continuar com o Direito. Eu tinha me apaixonado pelo Direito. E, somado a isso, me veio, no momento de ingressar no mercado de trabalho, um momento em que eu passei por uma instituição policial e em que, então, aquilo que eu estudava muito me ajudava no meu trabalho. A compreender um pouco, a aperfeiçoar o trabalho que eu fazia e a entender muito daquilo que eu fazia. Então, eu acho que essa parte é muito do Direito que surgiu dentro da universidade, da faculdade e o trabalho foram se catalisando e me impulsionando no rumo que acabou fazendo com que eu chegasse até aqui. Eu acho que todos nós temos uma história em relação à nossa profissão. Eu, por exemplo, passei a maior parte da minha vida pensando em fazer engenharia civil. As pessoas perguntavam, quando você crescer, você vai ser o quê? Eu falava, engenheiro, engenheiro, engenheiro. Chegou no ano do vercibulado, mudei para Direito, influenciado por uma irmã que estava fazendo Direito e ela sempre falava do curso. Eu falava, acho que a minha vida é o Direito. Você pensou em ser médico e acabou virando magistrado, seguiu o Direito. Bem, depois da faculdade, se formou em 89, está errado aqui no papel, na UDF, você fez curso de pós-graduação. Fiz, fiz um curso de pós-graduação lá de Censo no Ministério Público. E isso eu já estava na Polícia Federal e já pensando em sair. Eu já tinha voltado a estudar e vi aquele curso como uma grande oportunidade de aumentar os meus conhecimentos e fazer essa passagem para o Ministério Público para uma outra carreira jurídica. A ideia inicial, de fato, era ir para o Ministério Público, a promotoria, o que acabou acontecendo, ainda que em uma permanência breve, mas eu estava... Foi o resultado e a concretização de um pensamento, de uma ideia. E, quando eu passei, a certeza de que eu tinha feito a escolha certa. Certo. Porque, para chegar lá, não foi fácil. Na instituição que eu estava, eu tive que entrar com um mandato de segurança para permitir que eu frequentasse o curso. Olha só. Então, as dificuldades foram muitas. Enfrentá-las implicou estar realmente decidido para aquilo que eu já imaginava que seria o meu futuro. Ou seja, sair dali e ir para uma outra carreira jurídica. Certo. Mas vamos voltar à família, porque nós fomos dividir a nossa família, a vida acadêmica e a sua trajetória profissional. Então, seus pais vieram do Rio de Janeiro, no início de Brasília. Seu pai trabalhou como policial legislativo lá na Câmara dos Deputados. Quatro irmãos, uma família velha, todos encaminhados. Tem mais alguém na área do direito, além de você? Não, só eu. Só você. E os seus irmãos seguiram qual carreira? A minha irmã se formou em Biologia, mas acabou seguindo a carreira dentro do Banco do Brasil. Meu irmão foi professor de Educação Física em Colégio Militar e na antiga Fundação Educacional, hoje Secretaria de Educação. E a minha irmã, caçula mais nova, seguiu na área de secretariado. Secretariado. Bem, você se casou quando? Se casou aqui em Brasília. Eu me casei aqui em Brasília e, curiosamente, com uma juíza do tribunal. Eu conheci... Eu queria que você falasse os nomes aí para nós nos ajustarmos aqui. Isso, a Luciana Corrêa Sete Torres de Oliveira. Uma grande juíza, uma excelente magistrada. É, nos conhecemos ainda quando ela era funcionária e eu juiz substituto. E eu acho que essa relação foi muito certa, muito boa, porque entendíamos um ou outro e as demandas e as necessidades que a magistratura impõe a todos nós. E esse fato me ajudou muito. E eu acho que, de um outro modo, eu influenciei no sentido de estimulá-la a voltar a estudar e passar para a magistratura, como de fato ocorreu. Dessa relação vieram três filhos maravilhosos. Três filhos maravilhosos. Que maravilha. Eu falo o nome dos filhos e a idade de cada um hoje. Leonardo, com 19 anos. Lucas, com 14. E Luísa, com 11. Que beleza. Uma escala longa, né? Dois meninos e uma menina. Dois meninos e uma menina. Família belíssima. E o seu filho de 19 anos está pensando em fazer o quê? Ou já está fazendo faculdade? Ele já está fazendo faculdade. Está falando de ciência da computação no Unicef. Por enquanto, não quis pensar em direito. Olha, a carreira da magistratura, como o senhor bem sabe, ela exige uma dedicação, uma... Um trabalho imenso, uma abdicação de uma vida privada. É exaustiva. Eu não sei se... Eu não quis influenciar meus filhos a virem para o meu filho. Para mim, eu me realizei. Mas eu acho que é um sacrifício muito grande. E a opção deve vir realmente de uma vocação e não de uma influência. Para mim, foi uma vocação e uma opção. Eu deixei aquele... Eu deixo com que eles escolham livremente. Posso até orientar e dar informação, mas procuro não interferir nesse processo. E os outros meninos já falam em carreira ou ainda não? Ainda são muito... Ainda são muito moleques. É, está certo. Longe dessa ideia. Eu costumo dizer o seguinte. Nós, magistrados, vivemos os conflitos da sociedade. A miséria humana, a violência, os dramas. Nós sofremos como magistrados. Então, as pessoas dizem, mas o juiz é insensível? Não. Nós perdemos noite de sono, preocupados com os problemas da sociedade, das pessoas. Quando a gente julga um processo, a gente sofre, às vezes, para aplicar uma penalidade em razão da infração praticada. Então, é uma carreira difícil e que exige realmente a vocação, o talento e a missão. Daí eu vejo, eu sou magistrado, vou completar 36 anos como missão. Então, Deus me deu essa missão e eu estou aqui chorando ou não chorando, alegre, triste. Eu estou enfrentando a vida porque entendo que é uma missão recebida de Deus. O seu sentimento é o mesmo? É, compartilho do seu pensamento. Eu acho que tem muito disso mesmo. uma vocação, uma missão. Nós sofremos, acreditem ou não, mas nós sofremos naqueles casos mais escabrosos, em que valores mais fundamentais da condição humana são violados. sofremos mais ainda quando descobrimos, em algum momento, numa reflexão, que alguma falha houve, que poderia ter sido, uma decisão poderia ter sido ainda um pouco melhor do que foi. E mesmo quando temos a certeza de que acertamos, mas nem sempre o resultado, na prática, é aquele que gostaríamos que tivesse sido ou que fosse o melhor resultado. Estamos presos, às vezes, não só o sentimento de justiça, mas, ao princípio, a legalidade e, às vezes, nem sempre as duas andam juntas, pelo contrário. A maioria das vezes nem andam de mãos dadas. Desbargador Luiz Gustavo, vamos falar agora da sua trajetória. Você já adiantou um pouco, mas vamos começar do início. Qual foi o seu primeiro emprego? O meu emprego foi escriturário do BRB. Eu passei três meses como escriturário do BRB, antes de ingressar na Polícia Federal. Escriturário, mas era concursado ou convidado? Concursado. Concursado. É. Nunca trabalhei tanto na minha vida. Então, começou no BRB como escriturário e depois? Aí, eu já estava fazendo concurso para a Polícia Federal, quando fui chamado para o BRB. O concurso foi concluído e, então, optei por largar o BRB, fazer academia de polícia e fui para a Polícia Federal, onde permaneci por cinco anos. Você foi agente da Polícia Federal? Eu fui agente da Polícia Federal. Trabalhou em Brasília? Em Brasília. Certo. Bem, depois de agente, qual foi o passo seguinte? Fiquei cinco anos na carreira da Polícia Federal na condição de agente e aí comecei, como eu havia dito, retornei aos estudos já com a certeza de que eu precisava mudar. Já tinha matado a minha curiosidade, realizado aquele desejo da época, mas que eu queria alguma coisa melhor. e aí comecei com os estudos direcionar para a carreira jurídica do Ministério Público e da Maestratura. Quando eu fiz o concurso para o Ministério Público do Distrito Federal, eu também havia já me inscrito para o concurso da Maestratura. Apenas o Ministério Público andou mais rápido que o da Maestratura. Quando eu tomei posse para o promotor de justiça adjunto, eu ainda fazia provas para a Maestratura do Distrito Federal. Você concentrou os concursos aqui no DF ou foi fazer prova fora também? Eu fiz concurso para a Maestratura em Tocantins e no estado de Goiás. Mas a ideia não era exatamente passar, era ter a experiência do concurso. Era um passo, para mim, muito longo naquele momento. Sair da carreira judicial para a Maestratura me parecia um espaço meio abissal entre onde eu estava e onde eu queria chegar. E não tinha conhecimento, não tinha experiência nenhuma do grau de dificuldade desses concursos. Então, foi uma forma também de me avaliar a nível de conhecimento. Certo. O que eu precisava melhorar? Onde é que estavam as minhas deficiências? E fiz esse concurso. E deu tudo certo, porque passou para promotor, depois passou para juiz. E a carreira de promotor, você ficou quanto tempo como promotor? Eu fiquei oito meses no Ministério Público e me encantei demais. Eu peguei uma fase, para mim, excepcional do Ministério Público do Distrito Federal, em que, ao contrário da experiência que eu trazia, havia uma procuradora em que fazia todo o seu trabalho em apoio em prol dos membros do Ministério Público. Nós tínhamos recursos, apoios administrativos, servidores de uma grandeza e de uma quantidade que me surpreendeu. E eu tive alguns embates, inclusive, às vezes, eu cheguei até a ter um certo desencontro, uma rusga com uma maestrada famosa aqui do Tribunal de Justiça, ainda como promotor adjunto, e que era muito amiga da procuradora-geral do Distrito Federal. E todos acharam que aquilo poderia ser um problema na minha carreira e um problema para mim. Mas nada disso aconteceu. Depois fiquei grande amigo dessa juíza, e somente quando ela soube que eu estava ingressando para a maestratura, e resolvemos nossos impasses. E a procuradora mandou uma mensagem dizendo que ela não interferiria, que aquilo era normal, era comum, e que apenas procurasse fazer o melhor. Fazia parte da vida. Fazia parte da atividade. Parte da vida, da atividade, do trabalho. Foi muito bom. Bem, então, você... Eu me lembro que nós trabalhamos ontem em Braslândia. Você era promotor e é um juiz titular da circunscrição judicial de Braslândia. Naquela época só havia um juiz, apenas um juiz para cuidar de Braslândia. Hoje nós temos quatro magistrados que trabalham em Braslândia. E você recordava há pouco um fato que nós estudamos na época. Você poderia mencionar? De fato. O fato criminal ficou na história. É. Essa é uma outra característica da mudança da Justiça do Instituto Federal. Vossa Excelência, melhor do que eu, sabe, que aqui chegou primeiro, o tribunal não era grande. E, embora existissem alguns fóruns nas circunscrições, nas cidades satélites, eram poucos, e as várias acumulavam atribuições, competências. E, quando fui para Braslândia, conheci a Vossa Excelência como o único juiz responsável por todas as matérias de direito que lá tramitassem. Cível, criminal, família e sucessões. É. Era uma vara única. E tribunal do júri. Tinha júri toda semana. É. Impensável algo desse tipo hoje. Nós tivemos um caso bastante emblemático de uma menor e que descobrimos que ela havia sofrido um abuso sexual por conta de uma pessoa maior ligada à família e que, a pretexto de ampará-la, cuidá-la durante a ausência da mãe que saía para trabalhar, ele fazia um suco que, na verdade, ele usava um xarope antialérgico de forte efeito de causar a sonolência. E, quando ela dormia, ele, então, abusava dessa criança. E, um dia, ela passou muito mal, foi preciso socorrê-la. Correu muito xarope. É. Ele tinha, talvez, dado em excesso para ela. E esse fato da necessidade de levá-la ao hospital, ela saiu sorrida, é que o médico conseguiu perceber que ela havia sido vítima de abuso sexual. Persecução. E aí começou todo o processo da persecução, da abertura de inquérito, da gente colher os elementos, ir atrás dessa prova e, finalmente, conseguir processá-la. Foi. Ele tentou obstar, inclusive, o processo prometendo casar com ela. A diferença de idade era uma coisa absurda. Ela tinha, acho que, entre 12 e 14 anos. Ele já tinha 30 anos ou mais, na época, e tentou primeiro pagar para que a família se calasse e não ajudasse na apuração dos fatos. E, depois, veio a promessa de casamento, o que nós também conseguimos obstar para que ele respondesse o processo. Eu me recordo que fizemos um grande debate sobre esse tema. Nós dois estudamos que tipo de crime será esse. Ah, estupro devulnerável, que era uma pessoa vulnerável. Sim. E ele foi processado por estupro devulnerável. Exatamente. Então, são fatos que nós guardamos na memória, porque sofremos, como eu disse. A gente vive o problema. A gente sente a miséria humana, a dificuldade e a função do julgador, de aplicar a lei ao caso concreto. Bem, vou falar você, usar o termo você, o pronome. Ficou oito meses como promotor. Aí passou para juiz. Como é que foi essa... Queria que você falasse sobre essa vitória na sua carreira, aprovada no concurso para juiz de direito substituto. E onde que você assumiu, pela primeira vez, como juiz substituto? Eu... Essa passagem, para mim, foi o coroamento da minha... Acho que da minha trajetória. Cheguei, finalmente, onde eu queria. Lembro até que muitos colegas do Ministério Público diziam que eu não devia fazer essa opção, que eu não teria vantagem econômica nenhuma, porque, por outro lado, trabalharia o dobro, o triplo do que eu trabalhava. Mas era aquilo que eu queria fazer. E vim para a maestratura e lembro que, no dia da minha posse, lá se aproximou uma juíza pergunta que eu não conhecia. E se apresentou, perguntou o meu nome, se apresentou e virou para mim e falou assim, você vai trabalhar comigo. E eu ainda meio tentando me situar naquele momento, ainda com a cabeça ainda tentando me entender tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida naquele momento. E eu falei, ok, será um prazer. E aí ela falou assim, ó, aí ela falou, meu nome é Sandra de Santos, eu sou juíza criminal e pedi para que você viesse trabalhar comigo. Nunca tinha visto. Fiquei muito honrado com aquele convite e tomei posse, então, como juiz substituto, auxiliando essa magistrada na sétima criminal. E com quem aprendi muito. Durante o meu período de auxílio, eu procurei muito colher o máximo de informação e de saber como fazer as coisas, observar bastante, para que eu galgasse aquele estágio de conhecimento e de tranquilidade para decidir que eu via nos juízes mais antigos. E quando você chega, eu acho que isso é muito impactante. Mesmo me tendo vindo do Ministério Público, é muito diferente as duas áreas. Eu trabalhei com a magistrada desembargadora Sandra, tive a oportunidade de desembargador, depois ela trocou com o desembargador Getúlio Pinheiro as lotações, ela foi para o júri, o Maduro Getúlio foi para a sétima. Fiquei na sétima auxiliando o Maduro Getúlio, que era também um outro grande magistrado, de uma celeridade, de uma cortesia muito bom, boa. Depois eu trabalhei também com o juiz da nona cível, auxiliando o juiz da nona cível, nona vara cível aqui de Brasília, hoje um advogado famosíssimo, com quem também aprendi demais na área cível. E, finalmente, com a desembargadora Vera Andrigue, que ainda está em atividade, também trabalhei auxiliando naquela vara e com quem também aprendi muito. Então, como juiz substituto, você ficou muito tempo. Quantos anos você teve? Na verdade, a minha turma foi uma privilegiada, porque muito tempo hoje passa os juízes substitutos atuais. Eu fiquei como juiz substituto um ano e oito meses. Ah, um ano e oito meses. Então, pouco tempo. Pouquíssimo. Eu fiquei quase quatro anos como juiz substituto. E nós sabemos que algumas turmas ficaram mais de oito anos. Dez anos, né? Dez anos. Foi uma carreira muito rápida. Bem, a primeira vara como juiz titular, qual foi? Foi a segunda vara civil do Gama. Do Gama. E qual foi a experiência lá? Tem algum fato relevante que você se recorda ainda? Ficou na memória? Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei na vara civil do Gama cinco anos. E, para mim, foi um dos melhores momentos da minha carreira. Foi difícil deixar aquela circunstição judiciária e vir para Brasília. a vara tinha, quando eu assumi, tinha competência em toda a questão civil. Ou seja, civil, família, office, sessões. Ao longo desse tempo que lá passei, o tribunal desmembrou e eu fiquei apenas com a área civil. E eu vi ali, eu vivenciei os conflitos da expansão daquela região, os conflitos agrários ocorreram ali. As questões de família eram muito pitorescas. Nós tínhamos a questão de alimentos, que era muito engraçado, que praticamente todo policial militar, porque ali daquela região, tinha um processo de alimento. E tinha uma representante de menores que recebia três pensões de três soldados diferentes. O promotor, uma vez, chegou a comentar comigo. Talvez seja indicado nós procurarmos o comandante desse batalhão aqui, dessa região, porque esses soldados, eles ingressam na corporação, estão sendo vítimas aqui de mulheres aqui, de uma esperteza, porque estão praticamente vivendo as pensões que conseguem desse corpo de soldados. Então, foi uma das coisas que chamou bastante atenção e era muito engraçado, porque quando entrava, a gente já olhava um para o outro, pelo corte de cabelo, que era soldado, e que provavelmente... E olhava a criança, às vezes, era o retrato do pai que estava ali, e era mais um caso de pensão. E, naquela época, não tinha exame de DNA fácil, era difícil fazer o DNA. É, era verdade. Mas trabalhar no... Não pode se dizer interior, porque nós não temos essa situação muito pequena, mas trabalhar na cidade satélite, a compreensão das pessoas sobre a importância dessas... de assumir as suas responsabilidades é muito diferente do que ocorria no centro da capital. Então, a descoberta da verdade, no sentido de que da existência da relação e que possa ter levado ao nascimento daquela criança, eram fatos que dificilmente eram negados. eram raros casos em que não se admitia que, de fato, teve um relacionamento, às vezes um namoro, coisas que no plano eram uma situação... Talvez pelo grau social e econômico das pessoas, há uma resistência maior em permitir com que alguns fatos surjam dentro do processo. É, eu vivenciei também esse problema. Eu fui juiz, porque o Instituto tem vara de família, em vara cível também. E quantos casos nós usamos? E sem DNA. A prova material, o depoimento das partes, mas a justiça sempre arrumava a solução adequada. Exatamente. Depois da vara cível do Gama, você foi para onde? Depois da vara cível do Gama, eu vim para a terceira vara de entorpecente, que estava sendo instalada. E fiz essa opção primeiro por um convite de um colega que pretendia vir para a quarta vara, que também tinha sido instalado. Ele acabou não vindo, foi outro juiz para essa vara. E essa opção, para mim, não era nada muito... A matéria não era estranha. Eu, quando passei na Polícia Federal, dos cinco anos lá, praticamente três anos, três, quatro anos, eu trabalhei na área de entorpecente. Na área de entorpecente. Já tinha uma boa experiência como policial. Exatamente. E, como tudo na vida, a gente tem que aproveitar e aprender. pelo que a experiência nos proporciona. Eu, agora, já tinha passado pelos três momentos da perseguição penal. Eu já sabia como se desenvolveram as investigações. Eu já sabia como se fazer, quais eram as deficiências de prova e o que era necessário para você fazer uma denúncia, o que que... Como é que você fazia o acertamento desse conjunto probatório para que você calgasse um sucesso num processo criminal, sob a visão acusatória. E, agora, como magistrado, você tinha um juízo crítico mais aprimorado, digamos assim. Uma visão maior. Uma visão maior. Uma razão da experiência. Mais qualificada de tudo aquilo que vinha no processo, do que era razoável que realmente tivesse acontecido. Os crimes de drogas têm uma particularidade, em que a vítima é abstrata, é a sociedade. Então, ao contrário do roubo, do homicídio que tem um corpo ali materializando, você tem no roubo e no furto a vítima que possa identificar alguém, assim como nas lesões corporais, nos crimes de opinião. Então, no tráfico de drogas, você tem apenas os agentes responsáveis pela apuração do fato. A vítima, a coletividade, tem apenas a crença de que aqueles que ali estão representados fizeram o seu melhor. E, do outro lado, o infrator, que, via de regra, tem como a primeira premissa negar tudo. E não estou dizendo nem que sempre é verdade e nem sempre é mentira, mas é do instinto humano a autopreservação. E um ditado comum nessa área, ou você confia na polícia ou absolve. Exatamente. Então, o réu vai negar, normalmente, o tráfico, a participação no crime. E a polícia. A polícia vai dar o seu depoimento sobre a apuração dos fatos. Exatamente. A gente ouve muito esse ditado na área, principalmente de entorpecência. Ou você confia na polícia ou absolve. Está absolutamente certo. E, quanto mais grave a punição, quanto mais severa, maior é a chance de que o réu negue o fato. É o instinto de autopreservação. Porque você sabe que, se condenado por uma pena elevada, o maior tempo da sua vida você vai passar, você vai perder dentro de um presídio. Ou cumprindo uma pena em um determinado momento. Então, a decisão mais lógica, quando você é acusado de um crime grave, é negar a sua autoria. E, ali, na questão do tráfico, isso está muito presente. A forma com que... Não diria preconceituosa, porque é até bastante razoável o grau de repúdio social frente a quem escolhe um meio fácil de ganhar dinheiro em detrimento da saúde, de uma universalidade de pessoas. Então, o tráfico tem isso. Além de uma pena severa, tem um juízo de censura social muito grande e que é bastante justificável. Então, acho que tudo isso traz para o juízo uma dificuldade. A análise do comportamento da investigação como um todo, no sentido de se avaliar a sua credibilidade e, portanto, daqueles que ali vão depor. E, como contraponto, a narrativa do réu. Depois da vara de entorpecente, foi para onde? Depois da vara de entorpecente, eu fui para a primeira turma recursal. Para a primeira turma recursal e, sendo que ao longo desses anos, eu passei 12, 13 anos na vara de entorpecente, eu tive algumas convocações esporádicas no tribunal e, quando cheguei na turma recursal, essas convocações que eu tive no tribunal já tinham me trazido um pouco da experiência do julgamento colegiado. E achou muito diferente o julgamento no colegiado? Estranhou? Foi difícil no início ou não? Ele é muito difícil. Porque, no colegiado, a gente aprende o seguinte, não existe dono da verdade. Às vezes você apresenta o voto sem laudas, super bem fundamentado, e um colega, às vezes, com uma linha, ele diz, não aceito essa posição, meu voto é divergente. Então, a gente aprende isso no colegiado. Isso é verdade. O resultado é a convergência de visões de cada um dos votantes em um determinado momento. Você pode fazer, como você disse, pode fazer um voto inenso, como um voto simples, mas o resultado é imprevisível. Muitas vezes, até aquilo que já está, um entendimento já harmonioso ou até consolidado pelo colegiado, num determinado julgamento, por conta de uma determinada circunstância, não é uma tese que prevalece, mas uma outra que surge naquele momento, às vezes naquele instante. Bem, turma recursal ficou quanto tempo? Dois anos. Mais ou menos isso. Dois anos. Depois a turma... Depois eu fui para juiz substituto de segundo grau. E trabalhou em quais... Eu me lembro que você trabalhou comigo na segunda turma criminal, como juiz substituto de segundo grau. Não, eu trabalhei na segunda turma convocado. Ah, convocado? Foi. Naquele período que te sofreu... Você ficou alguns meses lá na segunda turma criminal. É. E que foi muito bom. Foi uma boa experiência. Uma excelente experiência. Certo. Para conhecer justamente a questão do julgamento colegiado, a complexidade do julgamento colegiado. É, complexidade. É verdade. E como... Bom, juiz convocado, desbagador convocado, depois juiz substituto de segundo grau, você ficou um período pequeno também, não foi? Eu fiquei... Eu fiquei quase cinco anos como juiz substituto de segundo grau. Ah, quase cinco anos. Então foi grande, não foi pequeno. Eu comecei na oitava cível, fui para a quarta cível. Na oitava cível eu acho que eu fiquei quase um ano. Depois eu fico na quarta cível até tomar posse, ser promovido e ascender como demagador. Só para registrar aqui o ano que você foi promovido a desembagador titular. Queria que você confirmasse a data. Me pegou, porque agora eu não lembro a data. A data específica eu não me lembro, mas... Se não me engano, nós estamos em 2004, está mais ou menos em 2018, 2019. Você foi para a turma cível. Foi para... É. Eu hoje tomei posse... Como titular e qual turma? Como titular na terceira turma cível e estou lá até hoje. Terceira... Quem é que trabalha lá, hoje, na terceira turma cível? Hoje a turma é composta pela desembagadora Fátima Rafael, uma juíza também que conheci meu tempo de maestrado e uma amiga. A desembagadora Maria de Lourdes, que conheci no Ministério Público, na minha passagem, também era promotora e membro do quinto. A desembagadora Ana Maria Ferreira, que é de uma ou duas turmas após a minha e que tive a honra de conhecer lá na turma, uma grande amiga. O desembagador Roberto Freitas, que é membro do quinto constitucional, pela advocacia, com quem também fiz laços de amizade. Então, é uma turma... Uma turma maravilhosa, hein? Maravilhosa. Um time de primeira linha, como se diz, né? Isso aí. Pessoas maravilhosas que nós conhecemos aqui no Tribunal. Agora vou fazer uma pergunta sobre o seu sonho. Tem algum sonho aí no fundo do coração? Algum projeto de vida? Seguir a carreira? Porque você é jovem, está com 58 anos, tem uma vida toda. Se não houver mudança na legislação, você vai poder ficar até os 75 anos ao atingir a compulsória. Qual é o projeto de vida do desembagador Luiz Gustavo? Olha, eu acho que... Falando do sonho, né? Sim. Pois é, mas eu acho que o sonho já foi realizado. Eu acho que Deus já me deu a graça de chegar, acho que muito além do que eu esperava. E, dentro da maestratura, eu não tenho mais aspirações. Eu acho que cheguei no último posto da carreira da maestratura do Distrito Federal. E, para mim, foi um momento esplendoroso e de plena realização. Quanto à aposentadoria, bom, já a partir do ano que vem eu já posso me aposentar. Não sei, mas eu tenho minha esposa ainda no tribunal e que ainda vai precisar passar mais uns dois, três anos aqui trabalhando. Então, sair e ir com ela aqui trabalhando, não sei, não vejo muito propósito nisso. E, enquanto ainda estou indo embora já com quase 60 anos, ainda tenho a ideia de que posso contribuir um pouco com aquela chama que sempre me motivou para chegar ao Ministério Público e depois aqui. E tentar fazer alguma diferença. E é o que eu procuro sempre fazer no meu julgamento. De tentar fazer alguma diferença em cada caso. Trazendo uma visão diferente sobre um determinado... Sobre como julgar aquela situação. Aproveite a juventude, não é mesmo? Tem muito a contribuir, realmente. O meu sonho é só conseguir concluir aqui meu papel dentro da maestratura deixando algo de bom. deixando a impressão, porque para mim é a certeza, mas é a impressão para aqueles que olharam pelo meu trabalho de que foi feito, eu fiz o melhor que eu podia. Se não foi melhor, foi para as minhas próprias limitações. Quanto à administração do Tribunal, tem projeto nesse sentido? Pensa em contribuir também como primeiro vice-presidente? Segundo, presidente do Tribunal, co-rejetor? Ou não parou para pensar? Eu sou muito novo e não tenho essa aspiração. Não sei se ficarei tanto tempo no Tribunal para ascender aos cargos da alta direção. Espero, enquanto eu estiver aqui, contribuir para que aqueles que lá estejam possam fazer as melhores realizações para uma estatua do Distrito Federal. Qual é a sua posição hoje na antiguidade do Tribunal? Porque nós temos 48 desembargadores. Hoje, por incrível que pareça, mas eu devo estar ali em 33, 35, aproximadamente. Ou seja, ainda tem um longo caminho. Está muito bem na antiguidade. Pode chegar até a presidência do Tribunal, com certeza. Uma ambição que nesse momento não me... Não parou para pensar. Não tenho ainda. Eu também nunca parei para pensar, ficar programando a minha vida, pensar em cargo. As coisas foram acontecendo. Eu costumo dizer que se não sou candidato a nada, se chegar na minha vez, eu vou pensar. Então, o sentimento de contribuir, participar da administração, se for possível, com o apoio dos colegas. Eu concordo plenamente. Eu acho que a oportunidade que bate a porta não há porque a gente negar a sua entrada. Se em algum momento há a chance de contribuir, eu acho que é o papel de todos nós fazê-lo. Mas é muito diferente de buscar. Eu não tenho essa vontade de sair buscar esses cargos importantes e esse papel de capitanear ideias e caminhos na administração. Eu acho também que o tempo de maestratura é muito importante para alguém conseguir entender um tribunal como o nosso e saber guiá-lo da melhor maneira. É muito complexo. Parece que não, mas dirigir um tribunal do nosso porte exige uma certa experiência, um conhecimento mais aprofundado. e eu só acho que às vezes chegamos lá num momento já um pouco cansado e nem sempre com aquele vigor e a disposição para fazer as reformas que são sempre necessárias. Mas, graças a Deus, o tribunal tem despontado na sua história pelas inovações e nas melhorias da prestação institucional, nas condições de trabalho, no respeito e na valorização dos servidores. Já é um grande passo. Se continuar só com isso, estaríamos na vanguarda de um dos melhores tribunais do país, como hoje somos reconhecidos. Aproveitando que você fala do tribunal, você tem em mente algum projeto de mudança do tribunal? Você gostaria que fosse promovida alguma alteração na nossa administração? Você vê, assim, necessidade de alguma inovação? Eu acho que a cada administração nós damos um passo à frente. E esse espaço acho que tem sido dado em momentos certos. A coisa... Muitas vezes gostaríamos que as coisas andassem com uma agilidade muito maior, mas nem sempre também depende somente do tribunal decidir a esse respeito. Hoje temos uma fiscalização bastante próxima de órgãos de censura, como o Conselho Nacional de Justiça, e que retirou do tribunal muito da sua autonomia administrativa. Então, hoje, às vezes pensamos em inovações, em melhorias, mas que muitas vezes nos fogem da possibilidade dessa decisão. O processo eletrônico, por exemplo, poderíamos pensar nessa engiosidade que mudou o processo, a concepção de processo e seu andamento, a interação das partes e o julgamento. Eu tenho que pensar num aplicativo melhor, mas, veja, isso não é possível. Isso hoje nós estamos presos a determinados aplicativos definidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, são coisas que poderiam, num futuro, ser pensadas. Nosso tribunal, nós temos hoje diversos fóruns e varas espalhados e, como você bem sabe, nós descobrimos hoje que os espaços físicos não são tão essenciais como nós imaginávamos que era para que fosse realizada a justiça. Hoje os julgamentos virtuais, o processo eletrônico, hoje o juiz está em casa e está no tribunal ao mesmo tempo. Então, o enxergamento dos recursos para investimentos em área de tecnologia talvez fosse uma outra perspectiva das melhorias que nós poderíamos pensar. A questão da segurança da maestratura, que vira e mexe surge caso e que precisa também ser olhado com bastante carinho. Graças a Deus, o Distrito Federal, nós não temos situações em que ocorreram qualquer agressão contra seus membros. Mas eu acho também que não podemos esperar que aconteça para que, então, se não disperse... Não podemos parar. Atenção para isso. Não podemos parar. A evolução é constante. A cada dia aparece um fato novo, uma ferramenta nova para ser aperfeiçoada a serviço da população da justiça. E mesmo para o Luiz Gustavo, para as suas considerações finais. A sua mensagem nessa gravação, que vai ficar à disposição no canal do Tribunal, no YouTube, e também a transcrição no memorial do Tribunal. Doutor Bernat, para mim, como disse inicialmente, foi uma honra participar. Para mim, é uma honra integrar o Tribunal de Justiça. Tenho consciência de que não fiz parte do nascimento desse tribunal, mas, pelos anos que dedicamos de nossas vidas ao Tribunal, eu acredito que, com a nossa passagem, e como a justiça está em constante crescimento, colocamos pelo menos um tijolo nessa estrutura. e é assim que me sinto. Como parte desse tribunal e como aqui é uma segunda casa e um operário dessa justiça, tenho muita alegria em saber que, pelo menos um tijolo, eu coloquei na estrutura desse tribunal para que ele tivesse a dimensão que ele tem hoje, seja o que ele é. E tenho certeza de que todos os outros magistrados que aqui compõem a justiça têm esse mesmo pensamento, essa mesma ideia. Estar aqui narrando um pouco essa experiência da minha vida e a minha visão do que é a justiça, do Distrito Federal, do que eu espero do nosso Tribunal, contribua para entender um pouco esse personagem, um dos 48 que presta a jurisdição na segunda instância, mas que passou pela primeira, e que faço por amor e por acreditar que alguma diferença eu posso fazer na vida dos justiçaonados que tive que julgar. Deus seja louvado, parabéns pela sua belíssima história de vida. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado a todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.